Olá Crafters, daqui a algumas poucas semanas a gente comemora no Brasil o Dia das Crianças, e a data me inspirou a trazer alguns projetos de jogos e brincadeiras pros nossos pequenos. No começo do ano eu já trouxe aqui pra vocês um kit super fofo de atividades pras crianças, que foi o maior sucesso, e você pode clicar aqui em cima nos cards pra ir lá ver. Dessa vez o projeto é um pouquinho diferente, ele é um quebra-cabeça em 3 dimensões, pras crianças e pros adultos serem desafiados a montar um cubo juntando peças de formatos super diferentes umas das outras. E o mais legal é que é tudo de papel, e você pode fazer o seu por aí também. Se você curte esse tipo de projeto diferentão pra estimular a criatividade e o raciocínio, principalmente nas crianças, já deixa o seu like aqui embaixo no vídeo, e acompanha comigo a montagem, passo a passo da montagem. O primeiro passo é fazer o download do projeto no site, no link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Se quiser usar comercialmente, é só você adquirir a licença de uso comercial no site mesmo, na página do produto. Aí, com o download feito, você vai abrir os 8 arquivos das peças no estúdio, ou abrir o PDF, se você ainda não usa uma silhuete pra cortar. Por aqui eu usei a Sil, e aí eu separei alguns retalhos de papéis Color Plus de 180g que eu já tinha por aqui pra fazer os cortes. Eu usei as cores Madri, Verde Lima, Beige Marfim, Rosa Verona, Azul Santorini, Amarelo Abacaxi, Fiji e Framboesa. Como tem peças que são bem pequenas, deu pra aproveitar bem todos os pedaços de papel que eu já tinha por aqui. Eu coloquei então o primeiro aqui na base, e ó, uma boa dica pra quando a cola da sua base começa a perder aderência, é usar um rolinho desses pra fixar melhor o papel nela, e não correr o risco de ele sair do lugar durante o corte. Aí você carrega a base na máquina e manda cortar. No estúdio eu tô usando o corte por linhas, e eu coloquei as linhas azuis pra fazer o meio corte, com a lâmina no 1, força 1, e as vermelhas pra fazer o corte completo, com a lâmina no 3, força 30. E se você tem dúvidas sobre como funciona o meio corte, ou como você pode transformar essas linhas de meio corte em picote, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a diferença entre os dois tipos de acabamentos, que pode te ajudar bastante. Eu vou deixar linkado aqui em cima nos cards. A gente vai repetir esse processo então de corte pra todas as 8 partes do cubo. Aqui eu escolhi fazer cada um em uma cor de papel, pra ficar bem colorido, mas por aí você pode fazer tudo da mesma cor também, se você preferir, como você gostar mais. Pra quem não usa sil e vai fazer com a tesoura, você pode fazer a impressão do PDF já no papel colorido, e aí usar estilete e régua tanto pra cortar quanto pra vincar. Com o corte de todas as peças do cubo feitas, a gente começa a montagem. E como sempre, eu começo dobrando todos os vincos. Aqui a dica mais importante que eu posso te dar é pra você fazer uma pré-montagem mesmo, de cada um deles, antes de você passar a cola, porque aí você consegue sentir por onde que é mais fácil começar a montar. A montagem deles é bastante intuitiva, meio que só tem um lugar certo pra cada aba, um lugar que cada aba pode ser colada, então não tem muito o que errar. E sim, você pode ver aqui que é um projeto trabalhoso, porque são muitas partezinhas pra colar, de 8 peças diferentes, mas eu te juro que não é difícil, só dá trabalho mesmo, mas é bem fácil de fazer. E olha, dá um prazer gigantesco ver tudo assim prontinho pra começar a brincadeira. Mas pra ficar melhor ainda, a gente vai fazer uma caixinha de acetato pra colocar tudo dentro. Assim fica mais fácil fazer a montagem já dentro da caixinha, e usar ela pra guardar e pra presentear. Eu escolhi o acetato porque eu gostei tanto das cores das peças, que eu acho que fazer uma caixa de papel ia perder toda a graça do colorido do projeto, né? Aqui eu tô usando o acetato de 20 micras, e eu vou cortar ele com a lâmina comum mesmo do silhuete. As linhas azuis eu vou colocar pra vincar, com lâmina no 1, força 1, como sempre, e pra cortar, eu vou usar a lâmina no 5, força 33, e uma só passada. Com a caixa e a tampa cortadas, eu dobro os vincos com delicadeza, e o acetato é um material mais delicado mesmo, não pode ficar dobrando muito, senão ele quebra. Então eu vou só dobrar aqui ó, levemente mesmo, e aí essas abas da lateral da caixinha, eu passo aqui ó, dentro desse corte, e olha só que máximo, ela é toda de encaixe, não precisa de cola, Santa Fernanda que fez isso pra gente. Só vai precisar de cola nas abas da tampa, aí não tem jeito. Aqui eu usei a cola artesanato número 3, que é uma cola transparente multiuso, de alta viscosidade. Isso significa que ela parece um gel, mas uma gotinha que você passa, ela já espalha um montão. Então pinga uma gotinha pequenininha em cada aba, e coloca um prendedorzinho pra ajudar a fixar, sem precisar ficar segurando. Também pra não colar o dedo sem querer, né? Com tudo pronto, é só montar o cubo aqui dentro da caixinha. E ó, eu tô montando o meu aqui, mas nada de ficar de olho pra copiar a montagem por aí não, hein? O mais legal desse projeto é o desafio de você mesmo conseguir montar por aí. Pra finalizar, eu vou fazer um laço com uma fita de cetim branca. E tá pronto o presente! Eu tô apaixonada nesse projeto, gente. Eu adorei fazer, e eu tenho certeza que lá em casa vai ser sucesso. Porque a Alice, ela adora ser desafiada com quebra-cabeça desse tipo. Esse projeto foi feito em parceria com a Bia Mireles, designer que trabalha comigo em alguns projetos aqui na TUT. Agora, me conta aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa fofura preciosidade aqui, e se já vão fazer por aí também. E quando vocês postarem no Insta, lembra de marcar o arroba Estúdio TUT, porque eu amo ver as produções de vocês. E ó, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, e ativa o sininho pra ficar sabendo quando tem vídeo novo primeiro. Um beijo e tchau!